Opa, e aí, Goals? Não pule essa parte porque é muito importante o que eu vou dizer agora. Essa minha nova série é baseada no anime Boku no Hero Academic, e pela limitação no Minecraft, não tem como eu estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas são criadas por mim mesmo. All Might, mesmo eu não tendo uma individualidade, eu posso me tornar um herói tão bom e forte como você? Poder salvar todas as pessoas com um grande sorriso no rosto? Eu posso? Bom, quem coloca limites é você mesmo. Se achas que tem potencial, não custa tentar. Então, isso quer dizer que eu posso? Isso quer dizer que você tem que seguir o seu coração. Seguir meu coração? Ei, All Might! All Might. Ele já sumiu. Como assim? Eu... eu tô confuso. Hoje o dia tá muito confuso. Isso quer dizer que eu posso me tornar um herói? Seguir o meu coração. O meu coração diz que sim, eu posso ser um herói. Que dia louco, que dia louco! Eu não entendi nada. Ai, eu tô muito confuso. Cara, hoje o dia foi bizarro. Calma. Ah, respira, Midoriya. Não tô conseguindo compreender o que aconteceu hoje comigo. Eu conheci o herói número um, que eu sou muito, muito fã. Pera, eu preciso achar ele de novo. Eu preciso procurar ele e ele precisa... Calma. Respira. Tá, agora eu tô melhor. Que confusão doida foi essa que aconteceu comigo. Eu conheci o All Might. Eu quase morri. Que isso não é tão bom. Mas eu conheci o herói número um, que ele me salvou. E ele disse alguma coisa que eu posso ser. Eu preciso achar ele de novo, porque eu não entendi. Ai, cara, eu tô muito desesperado. Eu não consigo acreditar que eu tenho um autógrafo especial do All Might. Ai, cara. Eu queria tanto entrar pra Academia de Herói. Eu preciso. Com essas palavras que o All Might disse pra mim, eu vou me esforçar o máximo possível. E vou entrar na Academia de Herói. E eu vou me esfregar na cara de todo mundo que eu consegui chegar lá. Mesmo não tendo uma individualidade. Mas eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou sim capaz. Principalmente pro Katia, aquele imbecil. Que sempre, sempre fica me humilhando na frente de todo mundo. Só porque ele é habilidoso e inteligente. Isso é injusto. Mas não era pra ser assim. Mas é amigo de infância. Desde que ele despertou essa individualidade, ele sempre é assim. Ele sempre quer ser o melhor que todo mundo. Um dia eu vou superar ele e ele vai ver. Um dia ele vai olhar pra mim. Ai cara, ele destruiu o meu livro. Isso também é imperdoável. Por que ele sempre faz isso comigo? Ainda mais as minhas anotações. Onde eu anoto todos, todos os heróis. Que eu sou muito, muito, muito fã. Ai cara, eu quero ser muito um herói. Por que eu tive que nascer assim? Às vezes a vida é bem injusta. Ai cara. Ai, o que eu vou dizer? Como assim? Será que se eu contar pro pessoal da escola, eles vão acreditar em mim? Aham. Provavelmente eles vão tirar sarro, como eles tiram sempre. Principalmente o Kajan. Ele que diz que quer ser o herói número um, número um, sei lá o que. Eu que vou ser o herói número um. Custe o que custar. Mesmo não tendo uma individualidade, eu vou provar pra todo mundo que eu sou capaz. De tornar o melhor herói que existe. É. É, isso mesmo. Eu vou mostrar pra todo mundo do que eu sou capaz. Eu vou me esforçar todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho esperança que um dia eu vou despertar a minha individualidade. É muito injusto isso que aconteceu comigo. Logo eu, que sou eu que sou tão fã de herói, nascer assim, sem individualidade. Isso é injusto. Ai, tomara que ninguém brigue por eu estar passando aqui. Ai, ai. Aqui eu corto o caminho pra ir pra casa. É mais fácil. Vai, vai. Ai, o caminho tá parado. Aí. Pra cá é mais fácil pra casa. Deixa eu atravessar o rosto pra esse lado de cá. Perfeito. Pra cá é melhor pra ir pra casa. Tá, voltando a raciocinar o que eu tava pensando aqui. Menino de raciocínio. Assim. Eu tenho que ter foco. O All Might mesmo disse. Se é isso que o meu coração quer, é isso que eu posso ser. Então, vamos. Foi o herói número um que disse isso. Ai, cara. Mas é difícil de acreditar, mano. Que eu posso me tornar um herói. Eu me esforço tanto e... Sério, eu não aguento mais. Ah, eu odeio o Kajan. Por que ele faz isso comigo? Por quê? Eu fico com muita raiva. Tá. Simplesmente eu não... Não tem como eu me vingar dele. Ele é muito forte. É impossível. A individualidade dele que é de explosão... É muito, muito incrível. E eu nem tenho uma. Então, nem tenho o que fazer. Eu só aceito isso mesmo. Ai, que saco. Pera, o que que tá acontecendo ali na frente? Por que que tá essa movimentação gigante aqui? O que é isso? É, eu tenho um vilão ali. Que coisa doida é essa? Ai, o que que tá acontecendo aqui, seu guarda? Me salva, seu monstro! O que é isso? É o Kajan. Licença. Guarda, alguém ajuda ele? Pera. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ajudar o Kajan. Sai, guarda. Ele é meu amigo. Kajan, eu vou te ajudar. Sai, sai. Deixa eu te ajudar. Larga o Kajan. Por que ninguém vem ajudar? Tô presa aqui. Larga ele. Larga ele. Se não é o vilão que o All Might tinha derrotado, sai. Cadê? Alguém aparece. Ei, Sil. Fiquem tranquilos. Eu cheguei. Eu cheguei. Salva ele. Como esperado, o All Might. Eu mesmo. Foi o que sobrou dele. Nossa, o All Might. Você salvou de novo. Isso foi incrível. Quem você pensa que é? Ele é o All Might, Kajan. Você me ajudou. Eu poderia ter me soltado sozinho. O dia eu vou superar. É você melhor do que você. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tá pedindo ajuda. E você, Deco? Por que você foi pra cima do bicho? Não sei. Eu fosse capaz de fazer alguma coisa. Para de ser hipócrita. Eu só tenho te ajudar. Pera. Pera, All Might. Calma, pera. Ei. O que foi? Eu queria só te agradecer por você ter me salvado aquela hora e agora salvado o meu amigo. Não foi nada não, garoto. Mas esse cara ali me irritou. Não vou mentir. Não, ele é assim mesmo. Ele é bem explosivo. Acho que é por causa da individualidade dele, sabe? Mas sim, calma. Você não tem um tempinho pra falar comigo? Eu tinha muita dúvida, sim. Porque eu sou muito fã seu. Tipo, eu tenho todos os seus bonecos. Todas as suas coisas. E o seu vídeo da guerra de... Acho que é 10 anos atrás. Que você salvou todo mundo. Hum, sim. Eu não tenho muito tempo. Mas eu posso ficar falando um pouquinho com você. Vem cá. Perfeito. É que sim, eu tenho muita dúvida, sabe? E eu não entendi muito o que você quis dizer aquela hora lá pra mim. Porque eu não sei se você entendeu. Eu nasci sem individualidade. Então eu não tenho nenhum poder. Só que o meu... Só que o meu sonho é ser herói. E eu quero saber se eu posso ser um herói mesmo não tendo poder. Vai ali. Eu vou te explicar. Tá. Ai, ai. É o seguinte. Há um tempo atrás eu já venho perdendo os meus poderes. Como assim? Como assim? É. Um dia, quando a gente fica velho, acaba deixando algumas coisas de lado. Não porque a gente quer. E sim por causa do tempo mesmo. Só que é por causa do acontecimento de 10 anos atrás? Que saiu aqueles boatos. Então isso é verdade? Infelizmente. Meu. Mas eu já aceitei. Fica calmo. Eu já tenho um representante. Como assim? E esse representante é você. Eu? Eu? Você? Então... Ué? Você... Você quer dizer que eu... Que eu posso... Me tornar um herói? Como você? Você quer isso? Não custa tentar. Meu Deus. Meu Deus. Eu posso te ajudar, viu? Boa noite.